Olá, muito boa tarde, esse é o canal do Boi News, quinta-feira 24 de agosto, ao vivo no YouTube, Facebook e portal SBA1.com e retransmissão pela SRC TV de Andradina, AR Mais TV e TVC Gazeta de Aracatuba. Uma pesquisa do Instituto de Pesca de São José do Rio Preto estuda as condições de melhoramento genético e da alimentação da tilápia, para que o consumidor tenha no prato um pescado mais saudável, além de aumentar o consumo de peixe no cardápio do brasileiro. Informações de Gustavo D'Ângelo.